é galera vamos aqui para fazer um vídeo aqui é essa terra aqui galera que tá explorada aí é para fazer plantação já aí ok então eu vou mostrar aqui para vocês aqui o terreno aqui né entendeu vou fazer plantação aí entendeu agora que depende muito de água né para sair a plantação boa ok eu vou mostrar aqui a plantação de milho nesse vídeo também e aí vou fazer uns vídeos ali mostrar aquele pé de árvores pé de árvores ali aqui lá embaixo de achar noção aqui tá no 2 e aí e aí e aí e aí e aí e aí achei que é escuro lá dentro galera, aquela barra de baixo lá eu vou mostrando aqui para toda terra fazer plantação aí como já falei o milho aqui, verde está ele terra desacupada tem muito sabe, mas como eu falei depende de água né a garça terra desacupada está invadendo o território aqui 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 A terra aí está para parar, né? Parando aí. Fazer as plantações. Ela não gosta não, ela de aqui é a minha, ninguém entra aqui não, fica escondida aí. As garças. Estadazinha de chão aqui galera. Tem que botar água para fazer a plantação aí. Tem que botar água para fazer a plantação. Tem que botar água para fazer a plantação. Aqui é irrigação aí. Olha aí. Já está pronta para fazer a plantação aqui. Você vai ligar os canos para fazer essa plantação dessa área aqui que eu vim mostrando a vocês aí. Ok galera, vamos mostrar, né? Para vocês verem aqui na roça como é, né? Na fazenda. Prepara a terra, prepara água que não tem água aqui. Aqui é o sertão baiano que não tem água. Aí tem que fazer poço artesiano para colher os frutos, né? E dessa plantação de milho ou qualquer coisa. A gente vai registrando aí para vocês, galera. Beleza? Está o matagal aqui. Mostrei para vocês também. Céus, milho. Humilhará o milhão. Já está agrando aí. Está botando espiga aí, ó. 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 E aí o matagal aí, galera. Só mata aí. Tá fazendo ali embaixo. Puxando aqui no zoom. Aí entra tudo, galera. Tchau.